Um samba refinado que flerta com pop romântico, em versos que falam de amor, com sotaque bem brasileiro. Uma mistura deliciosamente mineira que dá gosto de ouvir. Preparem seus ouvidos, fãs de Vanderli, pois ele lançou um novo CD, Samba Roco. E ele está aqui com a gente no andante para bater um papo. Bom dia, como estar viva é bom. Sorria, todos têm esse dom. Você, como um típico mineiro na cidade do Rio de Janeiro, a gente não podia deixar de te trazer aqui para um dos lugares, que é um dos pontos turísticos do Rio, que são os jardins aqui do Museu da República. Você já conhecia? Não, não conhecia. Estou encantado. Um lugar lindo aqui, realmente. Bem no coração aqui do Flamengo, lindo, muito bom. Você vai conhecer aqui o Museu da República e a gente vai querer conhecer um pouquinho mais da sua história. Então, eu queria que você começasse falando como que você entrou na música. Você sempre foi músico? Já fez outra coisa antes? Pois é, eu comecei novinho, né? Através do meu pai, desde que eu me entendo por gente, o violão é um instrumento muito presente na minha vida. Meu pai gostava muito de tocar ali no quartinho dele e tal. E isso acabou gerando filhos músicos. Hoje somos três irmãos músicos. E o rádio também foi muito importante na minha formação. Comecei a tocar mesmo. Eu comecei aos 14 anos e, paralelo a isso, trabalhei com vários empregos na adolescência. Eu fui assumir a música mesmo a partir dos 19, 20 anos, que é onde eu fui viver de música e tal. Eu vinha sem retrovisor Um rosto estranho me chamou E a minha pele não me coube mais A sorte veio e me encontrou Na corda bamba do amor E meus dias nunca mais serão iguais Bom, hoje você tem uma carreira longa e já são sete discos, né? São sete discos, dois DVDs, uma série de músicas gravadas aí por vários cantoras, cantores da música brasileira. E uma trajetória de muitos shows no Brasil todo e no exterior também, no sempre que possível a gente dá uma saída por aí. Bom, e o CD Samba Arroco, que foi lançado esse ano, ele é uma mistura de samba com barroco. O que é esse Samba Arroco? Samba Arroco. O barroco tá ali pra setorizar a coisa como o samba mineiro, né? O que é mineiro? O mineiro é barroco, né? O belo-horizontino é barroco. A cultura europeia é muito forte em Minas, assim como os batidos dos tambores africanos que estão enraizados ali, né? Então a gente quis brincar com isso, misturar isso, transformar isso numa linguagem tipicamente brasileira, mineira e tudo. E respeitando, é uma forma de contar essa história do que é esse Brasil, né? Dessas fontes culturais que nos nutrem aqui, que tornam esse lugar um país tão diversificado, tão rico, onde tantas culturas se interagem, né? Eu acho isso muito bacana. Tira esse som do repeat, acelera esse beat, entende, meu irmão? Tira essa cara da reta, vê se desinfeta, sossega, patrão. Vai baixar no outro terreiro, que eu não sou puleiro comigo, não. Pode ir dando linha, que pelinha no feijão. Muda no 18, sai pra lá, assombração. Vai assombra pouco, menino, vai caçar sua turma, então. Xoxi, espatimanda, sartafora, vacilão. Xoxi, espatimanda, sartafora, vacilão. Bom, Wanderly, a gente estava falando dessa mistura de estilos que tem na sua música. A Pimenta Malagueta é uma música bem característica desse tipo de mistura, né? Ela tem samba, engexá. O que você acha que ela tem? É uma coisa meio cubana, né? Meio merengue, salsa, assim. Até eu estive em Cuba tocando há alguns anos atrás e vendo as orquestras cubanas de salsa lá, assisti muito. E me deu vontade de compor algo nessa linha. E agora essa oportunidade veio com esse trabalho. Achei que combinava com o discurso do disco, com o andamento, né? Ela mistura uma coisa baiana com meio nortista, que são influências cubanas, afro-cubanas, na música brasileira. Que são primos do samba, na verdade, né? Depois de tanta pendenga, tanto deixadinho, se eu fiquei no trejo. E eu é que fiquei capega pelo compromisso firmado com tu. Tu que pisou nos tomates, azedou abacate, amargo meu caju. O que é que te deu na caixeta, meu bem? O que é que te deu meu pitu? Pimenta, malagueta, neném, só é bom pitu. O que é que te deu na caixeta, meu bem? O que é que te deu meu pitu? Pimenta, malagueta, neném, só é bom pitu. Não gospe no trapo que tu comeu. Não maltrata esse traste que um dia foi teu. Ai, não gospe no trapo que tu comeu. Não maltrata esse traste que um dia foi teu. É uma música também que tem uma boa dose de humor, né? Com certeza. A coisa do humor sempre está presente no meu trabalho. Isso é inerente à pessoa aqui, né? A gente não dá para levar a vida muito a sério, não. Tem que usar o humor aí para adoçar, né? Mesmo para falar de pimenta, né? Você tem que ser demorado, né? Agora, outra mistura de estilos também é a música Bora Mar, né? Mas ela é uma música mais poética. É sim. Bora Mar é uma história de amor sublimada, né? Ela fala de presença e ausência. É talvez uma das canções que eu mais gosto no CD São Barroco. Exatamente porque ela tem essa noção desse amor maior, né? Que a gente sonha, principalmente mulher, assim. Tem muito... A mulher precisa de imaginar o homem assim, né? Como essa brisa doce, né? Que toca a face e tal. Acho que a inspiração dela é um namoro mesmo. Não vai pela coisa, pelo viés sexual, né? Vai muito mais pela coisa da sensibilidade, da coisa de você sentir a presença do outro, mesmo quando ela não está rolando. Eu quero um pouco mais dessa nobreza Que sinto quando estou junto de ti Só quero um pouco dessa luz que você tem de sobra Só pra que eu pegue daqui Que eu vou varrer o céu que você passará Vou espalhar seu cheiro ao meu redor Serei o vento bobo a sussurrar Em seu ouvido uma canção Que você sabe de cor E quando eu não correr pela montanha Atrás da bola que você jogar Seria o cão que lambe suas pernas Quando você chega e deita no sofá Então, Vanderli, das dez músicas do CD Oito são músicas inéditas, né? E uma delas é a canção Estrela Que a Maria Bethânia gravou Queria que você falasse um pouquinho sobre essa música Pois é, Estrela é uma canção que eu gosto muito também do CD É uma canção que foi feita Praticamente por encomenda Tive a honra de receber um telefonema da Maria Bethânia Poucos compositores Imagino que tenha isso pra dizer Ela me ligou pessoalmente Poxa, eu gosto muito do seu trabalho A música é sua Que eu gostaria de cantar nesse momento Eu não posso Porque a Gal gravou recentemente Então, eu tenho que esperar Mas eu queria que você fizesse uma música especialmente pra mim Eu ia pedir muito Eu falei, ó, claro que não Aí começamos a nos falar Por telefone E ela foi sempre muito carinhosa comigo Começou a me contar coisas Sobre esse projeto O disco que ela estaria fazendo E a partir daquilo Que é das coisas que ela foi me contando Eu fui entendendo Qual que era o interesse dela na minha obra O que me deixou muito feliz E aí, alguns meses depois Acho que uns dois meses depois Eu liguei pra ela E cantei por telefone essa música Na mesma hora ela falou Espera aí que eu vou gravar E gravou na secretária E já ficou feliz Já na hora ela já falou Eu quero sim Essa serve Eu vou gravar E é linda e tal Trem do desejo Penetrou na noite escura Foi abrindo sem censura O ventre da morena terra O orvalho vale a flor Que nasce desse prazer Desse lampejo de dor Meu canto é só pra dizer Que tudo isso é por ti Eu vi Virei estrela Eu vi Virei estrela O Vanderlei estava falando Sobre esse processo de composição Eu queria saber Se você se inspira Nas vivências pessoais Ou em vivências de outras pessoas Histórias que você escuta Como é que você faz Pra compor essas músicas? É tudo isso Que você disse Vivências pessoais Muito parte do que eu sinto E o que eu sinto Tem a ver com o que eu vivencio Mas muitas vezes É um filme É uma conversa com um amigo É um livro É um insight É um pensamento Que me ocorre A vida é muito rica Muito generosa Pra quem tem Essa capacidade De perceber os sinais Que ela dá E nós compositores A gente acredita Que seja isso Nós artistas Seja isso O nosso trunfo É esse olhar Receptivo E perceptivo Do cotidiano Essa possibilidade De fotografar Coisas que só nós Estamos percebendo Naquele momento Eu queria poder Te dizer Sem palavras Eu queria poder Te cantar Sem canções Eu queria Te ver Morrendo em sua terra Seu sangue Corre Em meu Ver Seu cheiro Morando Em meus pulmões Cada dia Que passo Sem sua presença Sou presidiário Cumprindo Sentença Sou velho diário Perdido na areia Esperando Que você Me leia Sou pista vazia Esperando Bom, e agora Para os fãs Para os fãs Que querem saber Mais sobre você Sobre shows Como é que a gente faz Assim Site Os próximos shows Olha, se você quiser Acessar www.wanderly.com.br Você vai se formar melhor Sobre a minha carreira Tem muita música Para ouvir Muita foto A agenda Está lá Quem quiser Seguir a gente No twitter Também Arroba Wanderly Facebook Também Enfim Estamos Nas mídias Sociais Vai ser um prazer Receber vocês Na nossa Página Então Wanderly Obrigada pela sua presença Aqui no Andante Muita sorte Na sua turnê Nos seus discos Nos seus shows Obrigado Um prazer Participar desse programa Prazer Aline Um beijo grande Para vocês Prazer é todo nosso E o Andante Fica por aqui Mande sua opinião Para a produçãoandante Arroba gmail.com E nos acompanhe Pela tvuerge.com.br Fique também Por dentro De dicas Bastidores Sorteios E promoções Através do facebook E do twitter Arroba programandante Até a próxima Românticos São limpos E pirados Que choram com baladas Que amam sem vergonha E sem juízo São tipos populares Que vivem pelos bares E mesmo certos Vão pedir perdão E passam a noite em claro Conhecem o gosto raro De amar sem medo De outra desilusão Românticos Romântico é um Um beijo Obrigado.